Salve galera, tamo no game hoje, vai ser da hora E começa aí o Alife, 12mm Tamo aí Alife, 12mm Eles acham Eles acham Eles acham Eles acham En, en, en An, an, an E aí E E E E E It's so funny It's so funny It's so funny They'll hurt It's so funny It's so funny They'll hurt 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 I'll hurt They'll hurt They'll tomb Já temos outro manobra? Nolly Hard Hill Flip Reverse Recebemos aí o pedido de manobra diretamente da Austrália Mas não vale internação Manobra lá de fora não vale não Mas vai do Manoel Vieira lá de fora Vai que vai Nolly Kick Vai que vai Backside Hill Luizinho Camasso Dois de 1932 Opa Pera aí né, se não é bem Você já tá feliz mas não é Quer a volta, quer a volta Eu tava feliz mas curto o tempo Por enquanto Por enquanto você ainda pode que eu feliz A próxima é Nolly Varel Flip Nolly Varel Flip A nova guia é diretamente lá de Nossa Fones Nolly Varel Flip Vizinho Campeão do Bucket Valeu 12 milímetros tamo junto Nolly Varel Flip Aí família pra quem tá acompanhando Família de rua Game Elf Skate Todo terceiro domingo do mês A gente tá aqui debaixo dos viadutos Santa Tereza Ocupando espaço público com Skateboard Certo cola com nós Música 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 Música